Eu vou se iniciando, Toguro na área, pega a visão de quantas cartelinhas de adesivo a gente fez, Félos Pega a visão o tanto, mano, pra deixar tudo isso aí pra vocês aí, assim, porque vocês me virem, mano Vou ver como é que eu faço pra dar essas cartelinhas pra vocês aí no rolê, pá Vou deixar até no meu carro, mano, um pouquinho de cartelinha, né, quem trombar nós Ganhar, mano, sabe quanto tem aqui, Félos? Dois mil reais, véi, tudo isso pra vocês, mano Valorizo cada um de vocês aí, Toguro Hoje é terça-feira, tô indo ao aniversário do MC Gui, festa fantasia Mas antes, bora comer, né, mano? Bora ficar rasgado, cheipado, trincado, bolado, bonito, cheiroso Fideliza, Félos Tamo indo de super-homem pra festa do Gui, mano, me seguir, ó, pra visão Tamo de Oakley, pai Esse aqui é o Oakley que eu sou fã, né, tirei as lentes Uma lente original Clarquente usa lente, né Qual a chance, pai? Os caras tá te zoando lá no seu canal, no meu canal, hein, pai Fala que você não treina, não faz nada Começar desde quando? Desde o ano passado, tu tá falando isso? Desde o ano passado eu tô vendo essa história, hein, pai Qual a chance? Então é isso, galera Partiu, dá um rolê, dá um jet Todos os caras vão ficando ricos, mano Pra que essa fantasia? Tá apelando, mano Vai pegar toda se tiver moeda É, não vai como, de Jack Spare, ficou bom mesmo? Caralho, ficou Ficou bom mesmo? Senhor incrível aí no bagulho Mas tem preenchimento aí? Não, filho, que é esnagueito na academia Vamos voltar, isso aí é o flash? Mas fez umas flecas antes Cara, tudo no trinco Se liga, se liga, ele vai subir Vai lá, vai Três, dois, foi Você viu? Nem vi Você viu, velho? Ele vai lá em cima, velho Você não viu, não? Caralho, que cabrisa não faz, hein Vai, de novo Caralho, assim Pegou? Nunca será branco, nunca será azul Vai, vai Caralho, você não pegou de novo, né Não, tô vendo ali o carro Precisa de uma cor aí Pai, precisa de uma cor esse carro aí, pai Tá muito branco Tá branco demais Vai lá Porra, nunca será Felas, o que é isso? Branco ou azul? Mano, olha que sem sal, velho Sem sal É branco, chama, mas Ah, eu queria de graça Não, mas é sem sal, velho Ele trocou a roda O cara é boizão Então não falou nem oi pra nós Não, essa roda é mais bonita Nunca será a branca Nunca será, mas a rosa Não, mas nem a azul nem a branca Será a rosa, viado O cara não deu nem oi pra nós, hein Caralho Ah, tá na Z4, né Z4, né Uma salva de bala pro meu cabeceiro Muito obrigado Tá louco já, né Eu quebrei minha espada, meu Vai ter que pagar Vai pra lá De pra cantar aqui De pra cantar e eu não tá bêbado Senão Juro que você, eu fico no palco Eu não quero sair Mano CBR É mil essa porra aqui? Tá proibido, ó Eu levei multa porque o cara Pegou minha pá que fez isso Aniversário de me seguir Tamo aqui, CBR Fireblade Pai, tá na moeda, hein, viado Tá louco, hein, pai Como é que você vai embora assim, viado Tô doido Aqui com a lei do Ciretran Cetran Não sei qual que é a lei Ah, tô errado Todas as leis, tô errado Tá errado pra caralho Olha isso, viado Cadê a seta? Não tem nem seta A seta nada com o braço, cara Fala assim Não vai quebrar pra cara Fala assim, ó Tchau Tchau Ah, tô da hora E aí? Ah, eu falo, ó Tô errado Ô, Fireblade Que ano que é, pai? 2018 Caralho, aí é zica, hein, pai Olha CBR Fireblade 2018 Tá zerada Tamo aqui no aniversário de me seguir Você gravou os vídeos, né, pai? Mas o vídeo que eu tô gravando hoje é que eu tô doido, entendeu? Mano, qual a chance? Você não vai sair com sua moto hoje não, velho Não vou deixar não Deixa eu regularizar aqui com... De acordo com a lei do Ciretran aqui, ó Pai, você não vai sair com sua moto nem que me pague Que você não vou deixar essa sequela Vou Tá maluco, pai? Vou Não vai? Vou sair na contra um aqui no grau ainda Vai porra nenhuma, velho Não vai sair nada Não vai sair Não vou deixar não, felice Mano, mas a Fireblade... Ah, mas eu prefiro a Hornet, velho Tipo assim, a puta moto, Fireblade Mas pra quebrada, mano É muito trampo pra deslizar, voltar Mas é bonito, hein Fireblade bonito Tamo aqui no aniversário de me seguir O parceiro tá bem louco Não vou deixar ele sair com essa moto nunca Jamais Ah, é uma festa de eu me seguir Donas aí conhecendo os taxistas, né O problema daqui é... Tem botão aqui, pai? Não, eu sou do TX, mano TX? E aí, Toguro? Ah, conhece o negócio? Você é famoso, né, cara? Você é louco Tá com nós aí, ó Ó o Deilano aí, pai Curtiu o rolê? Partiu pro próximo, né? Toguro, só tá começando, filho Só começando? Ó, o azulzinho já chegou Já chegou, pai? Chama, pai Caralho, chama Eu vou com o Toguro Eu vou com o Toguro Aí, Deilano, você veio com o Daíque Deilano, você veio correr, pai Quem mandou vir correndo? Não, vai chegar todo mundo Não, você não vai correr, não, viado Pai, qual o último hit? O último hit é... Deilano, Diogo e Hariel Deus e Família Nossa, essa mulher é a entrada Só tem um que pode nos julgar Sabe cantar, pai? Só tem um que pode nos julgar E esse tá lá em cima Comandando a porra toda Deus e Família em primeiro lugar Dinheiro pra gastar E o resto de... De coroa? Toda! Ah, nós escreve tudo junto E bebe e faz a porra Só eu que não tô bebendo E aí, Donas Por que que nós não entrou ainda E o Gabriel Jesus entrou rápido ali? Lá não tem moral suficiente ainda Menor Quem que tava lá, pai? Menor, fala aqui Quem que tava lá? Só aí Você saiu correndo e deixou nós aqui Ver o clipe Nós tava vendo o clipe do Dona Zildelano Você não ia ver eu Aparecendo o clipe É, saiu correndo, viado Mas não, viu Viu, viu o Gabriel Jesus correndo, cara Você foi o Gabriel Jesus Porra, fellas Tô colando aqui Na Royal Depois do... Da festa do Gui Donas tá louco pra caralho Moleque, que é outras ideias, né? Existe, né? Tá de... Existe, né? Black Spare Tá tomando tudo ali É o Jack, o pirata Pai, nós não tá passando vergonha em frente à Royal? Eu acho que tá Tá, não tá? Tá gritando... Ô, tô delano Qual a brisa? Bateu a brisa, pai Ó, ó Ó, o delano, velho Qual a chance? Ó, ficou desinibido, né? Ó, mano, cadê o delano? Chega Tá lá, não Chegou Ó, o cara manobrando a Z4, pai Qual que você prefere? Esse carro azul ou o Camaro? Chegou, rapaz, chegou Chegou, pai No Ele tá tentando manobrar ali, ó Esse menor é cuzão Largou nós pelo Gabriel Jesus É, pai Gabriel Jesus Gabriel Jesus vai tá com nós lá no camarote, pai Ligou o carro, rapaz Você também, ó Não, os caras vai dar as rosas aí de briga pra nós Caralho, dona, as YouTube tá dando, hein? Quarenta pão pra você melhorar aí Então, mas vai ser quarenta pão que ainda vai dar de rosa lá Tem pras minas do rolê, né? Ah, tem isso, é? Entendeu, ué? Quarenta não, eles falaram que vai dar seis rosas assim Era uma por dez Cinco, tá ali lá Ô, meu amigo, não pode passar Tá dando mais de briga aí Caralho, seis milag... Ó, o cara me trocou pelo Gabriel Jesus E ainda vai ficar só dois rosas ainda Caralho, não, namorado, quanto você se pagou nessa rosa? Para de meter o outro Eu quero seis, mano De verdade Não, eu quero seis, não Pelo menos seis Tem que eu cuidar o Delano, pai Ele não tá aí, ó Não, 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 não Não, não, vai começar Deixa o Delano falar, cara Gabriel Jesus e Neymar é dois botes Gabriel Jesus, a gente jogou com os dois Ah, os caras ficam só no bot, né? Não, os caras é S e S Não, os caras não querem ficar só no botes Não, os caras é botes Não joga Vou chamar pra clicar Neymar e Gabriel Jesus Ó, chamou no CS, hein? O futebol não dá não Ó, o Gabriel Jesus É hat-trick, né? O Gabriel Jesus, ele tem que jogar bola Ele tá de reserva lá no Manchester United lá Ele vai ver esse vídeo, hein, pai Deixa ele ver Eu tá de reserva Copou de título ainda Então é isso Aí é pra motivar o cara Que eu preciso de um Hexa em 2022 Se o cara não joga bola Tem que jogar Mas tem que respeitar o Delano, pai Delano tá meio tímido Delano tá meio tímido Tá não, ele é tímido Tá meio tímido Caralho, vai liberar sem documento mesmo Moral, hein, pai Tamo na Royale Com o Delano aí Doras, partiu Qual que foi, Doras? Mano, nós pôs fuzos do camarão Olha, tiviado Pôs fuzos, mano E o cara tá estourado Como é que é o nome daqui? Royale Banhal Club, né? Pai, tá estourado, hein, pai Fala a música aí pra galera acompanhar Manda, manda a palha Cara de braba Que mina maluca Já bateu na palha Você conhece, hein, pai? Por causa das vagabunda Ela é fundada E às vezes ela surta Me mandou embora de casa Me mandou embora de casa Fala aí Qual a situação que rolou na Royale aí, pai? Tem... Praspo... Tem um tirado do camarote Pô, nós só expulsou Todo mundo aqui Pô, os caras expulsou nós Ele me expulsou Expulsou nós, pô Pode ficar no palco Falou pra mim E pra que mandou você descer? Vamos lá que eu te mostro o mando Por que mandou você descer, pio? Tá deitado Pio, não mandou não Obrigou Expulsou, dele Obrigou 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 nós descer, pai Tá errado Ela é uma das poucas pessoas Que presenciou a gente Sendo expulso do palco Duas vezes Duas vezes? Os caras que colou no palco Convidou nós Aí beleza Vai na mão Olha lá Mano, a gente tá Nós tá muito sem mão Não Eu tô com uma cara de louca Não Tá louca não Desculpa, desculpa Desculpa Pirata do Caribe, menina Pra tomar um beguado Mano, o donas vai arrumar Sabe o que é mais foda? Sabe o que é mais foda? Os caras que vai tocar no palco Chama a nós Mas não, cola, anima a festa Vai dar uma dançando Posso ver se é sua atuagem? Posso gravar elas? Mano, você é louca Você tem que ter atuagem no pescoço, velho Nem dói É suave no pescoço O bagulho que dói é costa Mano, você tem que ter atuagem aqui, velho Aqui também, macho Tem dor, né, aqui, ó Se liga Se liga, se liga Aí, galera Vocês falam que eu sou louca Pai Ela tem que ter atuagem no pescoço, pai Olha, essa daqui é a zica da balada do baile Mas é, Mano, você tem a moral de fazer tatuagem no pescoço? Só louco faz, pai Você tem a moral de lançar um trampo desse no pescoço? Não, tem que ter moral, hein Ela é zica Ela também tem tatu Eu vou fazer o rosto da minha rosa Ela tem um... O que é isso aqui? O que significa? O que significa, não? Nada Nada? X, X, vem pra lá Ah Como que é o nome? Ela fez a coruja Pode? Mano, ela é louca, velho Mano, ela fez tatuagem no peito, mano Pode? Pode Vai, amiga É o que? Ô, Doras Não mata Para de olhar assim pra ela, velho Não é de louco, não Doutor, esse senhor é muito bom Mano, o pior é que eu olho pra ela mesmo É, assim Eu sinto uma coisa diferente Mas é amizade É óbvio que é amizade É o caso dela, né, mano Sabe o que que é? Oi, todo mundo... Pera aí, deixa eu explicar Se você quiser pegar, ela não vai te pegar, não é? Não pega Agora, se ela quiser te pegar, você pega ela Pego Pronto Verou, velho Essa é a ideia Isso que é foda, né? Isso que é foda, né? Então, isso que é foda Parece ter preenchimento labial Mas assim, não Eu? Não, mas assim Mas assim Mas você deu fora, né, ao vivo? Não, porque eu nunca tentei pegar também Mas você deu fora, eu já sei Não, eu vou falar Você treina, amiga? Não Queria treinar um dia comigo? Academia, academia, Gi Eu não gosto de academia Gi, você é gostosa, caralho Faltou academia Mano, é muito sexy isso aqui Mostra o que você tem Minhas pintinhas, é minha de verdade Mara, onde? São Bernardo São Bernardo, São Caetano Tem rolê lá pra nós? São Bernardo Amiga, eu vou falar uma coisa Qual vai ser o estilo de homem? O estilo de X-Pero O estilo super-homem O estilo super-homem Mostra por que, super-homem Ah, pode ir Só pra, rapidão Só pra você não ser julgado Esse copo é meu Tira o que? Tem um zíper, tem um zíper Não, mantém a capa, mantém a capa Um zíper, um zíper, pode passar Um zíper, um zíper Olha, meu Deus do céu Calma, calma Vamos deixar ele nu Tirou? Vamos deixar ele nu É isso que eu quero, todo mundo Esse é o bloco Deixar você nu Eu vou te mostrar a parte Calma, ó Vai Vai, é pelo Não, amiga Não, mais ou menos Mais ou menos, né? Fecha pra mim Olha o Delano aí Tá vindo Vem cá, Flash, vem cá Oh, Delano, Delano Por favor A pergunta que não quer Calma, você prefere O Flash, o Jack Sparrow ou o Super Homem? Ah, ele é o... Meu Deus Calma Eu prefiro o Jade Jade? Não, não Como personagem Como personagem Deixa eu ver Não Puta, Johnny Depp Quem que incorporou melhor o pessoal? Não, quem incorporou o melhor Super Homem, é É, porque... Mano É Mas assim Eu sinto muito de Jack Sparrow Vagabundo Sai fora Seria eu Ai, mano Esses dreads de Oli Depp Não dá Só que ele tá bebendo álcool Eu também Que merda, né? Que merda E ele também, ó Bebam água Não bebam álcool Faz igual eu Ô, Donas Tá errado isso aí, pai Tá errado o quê? Uma loira ou uma morena? Não, não Uma morena Tá Tá errado Não tá errado, amiga? Tá certo Tá errado ou não tá? Não, tinha que ser duas morena Não Tinha que ser dois, dois Uma morena ou uma loira Os cara te expulsou do rolê, pai? Que porra é essa? Os cara te expulsou do parco Nós estamos felizes hoje Com o meu amigo Toguro Que Deus abençoe Nessa caminhada Que nós é os moleque Que veio do povo A música tá estourada ou não tá? Como é que foi essa música? Ele lançou como? Ah, essa música Nós lançou naquele pique, né? Você que lançou Você que escreveu? Através de a gente Viver a vivência Na nossa comunidade Nós vivemos Você mora onde? Tá bom, neguinho Tá bom? São Paulo mesmo? Tá bom São Paulo Tá bom da serra, papai Caralho, velho Aí nós vi as tretas lá Nossa mesmo Com a nossa mulher Com nossos amigos Brigando também Com a mulher deles Então é uma música Que não só eu E meus amigos Como acontece com eles Mas você que escreveu a música? Obviamente Sozinho? Sozinho Sem a ajuda de ninguém E a música que papai do Senhor Mandou pra nós aí o dom E nós tá Praticando sempre Certo, Toguro? Mas canta aí o refrão Eu tive que mandar Como que acontece na minha vida? Acontece na sua Sempre tem as liga A gente volta pra quem? Pra quem não presta Que é pra elas, tá? Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa da vagabunda Ela é folgada E as vezes E as vezes Ela ajuda Me manda embora De casa E me manda Volta na rola Voltei Pra as boas Voltei Pra as boas A Carol é mó gostosa E a Juju é mó barata É, nós, caralho Moleque, é humildade Ó, a gente foi expulso do rolê Do camarote Nós falou o quê? Vamos pra pista? Vamos pra pista E na pista nós desenrolou É, moleque Tá com nós aí, ó O Dedê tá com nós aí também Ali, ó Tchau pra quem namora Ó, o Dedê tá com nós ali A Jade Ô, Jade Dá um oi pra Jade Fala aí, você é bruxa ou não é? Sobrevúcio Não, mano, é perreco não Sei que é verdade Fui entrar O Dedê veio O Dedê, viado O MC Dedê Tá com nós Ó o Dedê ali Tá na hora 6 e 6 dele Ó o Dedê Ó o Dedê Ê, parça Chegou a capaizinha Libera o cara Tá com nós É o cara Não, o Jack Sparrow Superman tá proibido Você nem tava Caralho Tá proibido de entrar no camarote É o Dedê Mas acabou o rolê Ele tinha acabado mesmo Tipo, não tinha Só tinha mina no rolê Tipo, no camarote As mina que sobrou E nós E aí o segurança Falou que Eu e você tava proibido Eu e o Superman Tava proibido Mas o mundo da volta O mundo da volta Isso aí motiva nós O Dedê Tá de x6 Vai lá O Delano nunca Bebeu igual Nunca ficou feliz Igual hoje Né, pai O que é isso? Até tocando o papo Olha lá O que é isso? O que é isso, viado? Não, guardamos Guardamos Ô, o que é isso? Chama Chama o Togulho O Togulho Ah, mas vamos Tô dirigindo, caralho Não, bobagem Toma, caralho Voltando do rolê Pega a visão do trânsito, velho Qual a chance, brother Olha esse trânsito, cara Bem-vindo a São Paulo, velho Não vai falar com esse Mais aí no trânsito Fala da frente aí Caralho Que trânsito é esse, velho? De manhã Logo de manhã Já voltando do rolê Os caras indo trabalhar E nós tá com Depois de anos e anos Me senti, né Mal Por não fazer O que eu tô fazendo agora Cardiozinho, velho Tô me sentindo bochechudo, mano Tô sentindo que eu tô envelhecendo Não sei, velho E tem que começar no cardio, velho Não estou em preparação Estou, entre aspas, fazendo uma TPC de pobre aí, né Como eu posso dizer Tô tranquilão Treinando Não tomando nada Meramente pra testosterona Se auto Rejuvenescer aí Em agosto Então vou ficar dois meses aí Nessa pegada O shape vai embora Então pelo menos a gordura tem que ir, velho Quero ficar gordão, não Então tamo fazendo cardiozinho Depois de anos, velho E eu tô sentindo falta de ar, cara Tipo Eu sei que é da gripe Por isso que eu tenho que treinar O meu sistema cardiovascular também, velho Não só treino resistido Então é isso Não é cedo É tarde Quase meio-dia já Tamo aí no cardio Jejum Nós no cardio Pastelzinho ali de feira, velho Na quebrada O óleo do pastel veio na minha veia, mano No ar, assim Eu respirei o óleo do pastel, velho Mano, essa largatixa de favela aqui é grande, hein, velho Não sei se vocês estão vendo, velho Olha isso Largatixa de favela o tamanho, mano Quase chance Vai pro lado ou vai pro outro, olha isso Tchau pra quem namora As notícias correm, né, pai? O barulho da Hornet chegou na sua quebrada, mano? Chegou, mano Fiquei sabendo aí que você... Você tá querendo me causando com essa Hornet e eu vim aqui te mostrar como é que faz É sério, né, mano? Caralho, minha vizinhança vai ficar pra lá, mano É desafio, pai? É desafio das vagas Ah, tá bom a galera pedindo aí, né, fazer essa competiçãozinha de calberra mais Vai ter que ter juiz, né, mano? Se eu e você, a minha vai ganhar, a sua vai ganhar aí Vamos baixar o aplicativo aqui desse belímetro aqui, ó Tem isso aí também? Tem Caralho, esse cara é felativo, velho É o desse belímetro, vai medir os decibéis do seu escape e depois do meu Caralho, é 100% fiel isso aí? Ah, é mais ou menos, mano Mas é bem nítido, dá pra saber O meu é 3 polegadas, né, dá pra saber Meu é feito na quebrada, na favela, cara Se você for lá no tiozão, todo... Gabarito Não, todo pau, tiozão... Engenheiraria Engenheiraria, né, mano? Mas cortou ali É, geralmente o escape caseiro mesmo faz um barulho, hein, mano? Caseiro, filho Tá com medo, hein? É tipo bolo o bagulho, faz na hora, tá ligado? Paseada, vocês que não conhecem aí os caras... Todo mundo grava vídeo aí, pai? Grava Como é que tá seu canal? Dan093 Como? Dan093 Tem que bota? MT03 Porra, aí não anda com nós, né, pai? A mínima toca, filho Não dá mesmo? Eu vim atrás Tá louco Vai querer é retardado Não, aí ele tem uma mil E fica pra trás dele Vai querer é retardado, né? Em partes, em partes Em partes Eu vou mais de boa Esse aqui, ó, ele é conhecido como... Como é que é? É raspa moreta Raspa moreta Caramba, né? Ele pegou um túnel lá, mano Deu 200 por hora no túnel Mas chegou no final Aí era uma curva Aí ele foi raspando Sai no faísca do bagulho, acredita? E não cai, não Perdeu o relógio de um barão e meio, né? Se cai, mano, morre, velho Chegou em casa Chegou em casa, cadê o Invicta? Ele ficou lá, mano Ele enfiou as panas assim, ó E gravou isso, pelo menos? Gravou, gravou Gravei, gravou E não gostou, gostou? E a galera não gostou? Não Só um pouquinho Isso aí, rapaziada Vou finalizar esse vídeo Próximo vídeo, mano Vamos ver qual moto grita mais Se os vizinhos já estão olhando torto pra nós Ali, ó Tamo junto Vamos ver o que que dá aí Tchau 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 Tchau